Vamos lidar com uma questão muito simples, a gente tem essa figura F, a reta R, e a questão é, será que existe uma reta paralela a R que divide a figura F em duas figuras de mesma área? Simples assim, pensa aí, daqui a pouco vem a resposta. A CIDADE NO BRASIL